Glória, glória, aleluia, o mundo melhor, o mundo de amor. Glória, glória, aleluia, o mundo melhor, o mundo de amor. Já é tempo de construir um mundo melhor, onde haja amor e paz. Já é tempo de descobrir o que for mentira, esquecer o modo mal. Pois só assim acredita, tens uma razão para teu cantar. Pois só assim, meu amigo, te sentirás livre, livre para poder voar. Glória, glória, aleluia, o mundo melhor, o mundo melhor, o mundo melhor. Já é tempo de começar, vamos caminhar pelo mundo fora, cantando. Pois só assim acredita, tens uma razão para teu cantar. Pois só assim, meu amigo, te sentirás livre, livre para poder voar. Glória, 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 aleluia, o mundo melhor, o mundo melhor, o mundo melhor. Pois só assim, meu amigo, te sentirás livre, livre para poder voar. Pois só assim, meu amigo, te sentirás livre, livre para poder voar. Pois só assim, meu amigo, te sentirás livre, livre para poder voar. Pois só assim, meu amigo, te sentirás livre, livre para poder voar. Aleluia 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 Aleluia